Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, como estão, como estão? Inicindo aqui pra vocês mais um vídeo de loja, loja aí do dia 24 de outubro naquele esquema. Ontem aí veio as duas skins de chiclete, né? Teve a gameplay no canal, vocês podem conferir. Enfim, será que hoje vem skin nova também? Veio depois de um tempasso, né? Acho que foi 4, 5 dias sem vir skin nova e ver essas ontem. O que será que vem hoje? Caraca, mais skin nova. Isso é losco. Agente do caos. Meu Deus, a skinzinha magrinha. WTF, tem outro estilo aqui também? Nossa, diferenciado, hein? E a mochila, câmera de gosma. Meu Deus, a mochila não tem estilos. Isso é louco, gostei. Bem nice. E a picareta foi-se do caos também. Da hora esse conjunto. Conjunto juiz no final. Ué, mesmo conjunto de ontem? Oh, louco. Impressionante. Voltou aí a caçadora de tesouros. Nice. E a versão mais fina também, caçadora de tesouros. Novo envelopamento animado, gosma preta. Hum, aí sim, hein? Aí sim. Tá aí, circulado entre os itens. Elmira, tá aí de volta. Skinzinha aí da bruxinha. Que tem um estilo novo até. Não novo. Voltou aí, nem. O que a gente já tinha comentado sobre. É, de ladinho. Tancinha top. Sargenta fritura. A headhunter aí. É, atendente dos Durr Burger. Machado de interrupção. Só um teste testado. E choradeira. Chorando com a máscara faz sentido. Mas aí estão, galera. Loja de hoje e todo mundo que puder. Lembra aí de apoiar Vutuner na loja de itens, tá? Fortalece aí nosso sonho. Nosso projeto de continuar sendo a conta mais rara do mundo. E é, ninguém se importa mais com isso que nem nós nesse globo terrestre não, viu? Só verdades. E também, tu tá aí, é, disposto a... Disposto não, disponível, digamos assim. A participar aí do nosso sorteio diário de skins. Beleza? É isso então, galera. Valeu, falou, tamo junto e bye bye. Fui. Fui. Fui.